Hoje rola sacanagem, sem essa de compromisso vai Toma vaga, bunda, pinocada de bandido Toma vaga, bunda, pinocada de bandido Toma vaga, bunda, pinocada de bandido Unigado, sacari, eu sei que tu gosta disso vai Toma vaga, bunda, pinocada de bandido O NPC é o nome mais comentado O DJ Celton é o nome mais comentado É fabul na buceta, é fulgada na tienta É bola alombradinha, não me apoio na minha peça É fabul na buceta, é fulgada na tienta É bola alombradinha, não me apoio na minha peça